Bem, a gente sabe que as histórias de Elden Ring do jogo Souls, elas são montadas como um quebra-cabeça. A gente vai coletando informações, vai juntando tudo e vai formando as histórias e a lore do jogo. Porém, em muitas coisas existem buracos, lacunas que ficam em aberta na história e que nós precisamos deduzir. E dessas deduções, muitas vezes surgem teorias que não são muito mencionadas no jogo, mas que fazem muito sentido. E hoje nós iremos falar sobre teorias aqui que os fãs fizeram, que os jogadores fizeram e que fazem total sentido, embora não tenha muita base dentro do jogo. Eles fazem um sentido bem forte. Então nós vamos comentar sobre essas teorias aqui hoje. Antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, participar do nosso grupo de promoções. A gente está postando vários produtos lá com ótimos preços no Whats e no Telegram. Então acesse o primeiro link na descrição. Pusse o banquinho e vem comigo para o vídeo. Vamos começar com uma teoria mais leve. Uma teoria mais leve, que parece realmente faz sentido e tal, que é a teoria de um campo magnético. Bem, a gente sabe que Elder Ring tem as magias de gravidade, tem uma coisa um tanto espacial. Embora não seja nada fiel 100% cientificamente, existe isso daí. E as magias de gravidade, quando você casta essas magias, elas aparecem um símbolo que relaciona a esse tipo de magia. E esse símbolo, ele é incrivelmente parecido com um campo magnético da Terra. Os campos magnéticos da Terra são formados pelo núcleo que a gente tem em parte que é líquido. Então isso pode gerar e criar esses campos magnéticos. E os campos magnéticos meio que tem a ver, até onde eu sei, com o fato da massa dos planetas, que tem a ver com a gravidade. Por exemplo, Marte, ele possivelmente ficou do estado que ele está, pelo fato de que seu campo magnético enfraqueceu. Muitos teorizam que é por causa justamente da massa de Marte, por ser um planeta menor. E ele perdeu esse campo magnético e por isso ele ficou arrasado desse jeito, porque ele foi ali atacado pelo Sol. Inclusive, nosso campo magnético protege a Terra do Sol e simplesmente se a gente não tivesse, provavelmente nem teria vida aqui. Então tem meio que a ver um pouco com a gravidade e tal, ou simplesmente é uma questão que tem a ver com ciência e tal. E talvez eles tenham achado interessante e colocaram um símbolo bem parecido com os campos magnéticos terrestres. Porém, isso daí não é nada confirmado dentro do jogo. É uma teoria aí que parece muito. Uma teoria dos fãs que pra mim faz um sentido muito grande, mas em que em nenhum momento o jogo menciona muito bem, é o fato de que a Melina e a Rani são a mesma pessoa. Essa teoria vem lá do início do jogo e a Melina, de fato, é uma das figuras mais misteriosas do jogo. Ela é tão importante pra gente na história e progressão, mas ao mesmo tempo ela é muito misteriosa, cara. É bem bizarro. Mas se a gente for ver, por exemplo, essa imagem aí que mostra que as duas, por exemplo, a alma ali da Rani, o formato do rosto é muito parecido com o da Melina, fora que o olho das duas se conectam de uma forma muito parecida. Parece que as duas têm uma relação com essa marca no olho, o que faz entender que provavelmente elas são ou foram a mesma pessoa. Outra coisa que fortifica essa teoria é o fato de que a única pessoa que menciona o seu cavalo no jogo, o Torrent, é a Rani, além da Melina. A Melina te dá o Torrent e a Rani menciona sobre ele, o que mostra que eles têm uma ligação com o Torrent e que algo ali não tá certo, alguma coisa, alguma relação elas têm. E pra finalizarmos, nós temos a questão dos empírios. O que são empírios? A gente não sabe o critério que é pra se tornar um empírio. Mas, basicamente, os empírios confirmados no jogo são a Rani, os irmãos Mikla e Malenia e a própria Marika. E a gente sabe que desses empírios, a Marika, ela se dividiu criando o Radagon. O que me leva a crer que pode muito bem ter acontecido o mesmo com a Rani. A Rani era uma pessoa, uma entidade, e ela se dividiu e formou a Melina. E a Melina, inclusive, ela menciona no jogo que sua mãe, ali, está presa dentro da árvore, que é Radagon, que é Marika. Então, faz muito sentido, houve essa divisão das duas, assim como houve uma divisão diferente, que a divisão foi uma divisão meio que masculina e feminina, né? Radagon e Marika. Aqui, foram uma divisão como se fosse algo mais irmãos mesmo se dividindo. O que me leva a crer na teoria de que, será que os empírios são seres capazes de se dividir? E talvez, por isso que Miquela tem esses problemas, ele é uma divisão da Malenia? Não sei, aí é outra teoria. Mas, muito possivelmente, dá a entender que sim, é uma divisão. Fora que, no final, quando a gente faz o final ali do Friends e Flame, em que a Melina aparece, ela está com aquele olho que ela fica fechada aberto, e é azul, que é a mesma tonalidade, igualzinho da Rani. Então, cara, as teorias são muito fortes, indicando que as duas já foram a mesma pessoa, possivelmente. Quando nós começamos o Eldering, nós pegamos o dedo ali, nós temos uma dama que faleceu ali, né? Por algum motivo, ela faleceu. Que seria a nossa dama. Todas as pessoas que chegam nas terras intermédios, eles são acompanhados por uma dama. E essa dama que guia, que faz você ter o poder das runas, que te chama para a mesa redonda e piriripororó. Porém, a nossa, por algum motivo, faleceu ali, né? E o primeiro NPC que a gente encontra, quando a gente sai ali do tutorial de Eldering, é o Vahe. E o Vahe, muito possivelmente, foi o cara que fez isso com a nossa dama. E essa teoria é realmente quase certa, comprovada, porque tudo faz muito sentido. Primeiro que, quando a gente chega e fala com o Vahe, eles nos chamam de sem-dama, de maidenless. Como que ele sabe que nós não temos uma dama, né? Uma dama de dedos. Então, ele já parte do princípio que eu não tenho dama. Depois, né? Que a gente consegue chegar na mesa redonda, que a gente conhece a Melina. Ele até estranha, né? E fala, ah, como que você chegou? Que você não tem, tipo, você não tem dama e tal. Você não tem uma donzela. Como você chegou lá? Ele fala, enfim, não importa. Ele não quer saber. Ou seja, ele não dá pra saber se a pessoa, olhando assim, se a pessoa tem uma donzela ou não. E ele já parte do princípio que nós não temos. O que já é uma forte evidência que ele fez alguma coisa com a nossa. E, prosseguindo na quest, a gente consegue ver que ele é totalmente a favor de Mogul, encontra os dois dedos. E uma das suas missões, meio, pra você entrar pro clubinho dele, é você fazer ali, né? Uma maldade com as donzelas, né? Simplesmente pegar lá e matar uma delas. E ele fala, já que você não tem uma, a de outro serve. Ou seja, né, dá a entender novamente que ele não tem uma donzela e ele fez isso com a sua. Então ele te dá um pano que você precisa manchá-lo com o ketchup da donzela. E aí, né, você vai até a donzela do Vike, no caso, na quest. E consegue pegar isso daí e participar da quest dele. Então, cara, todas as mecânicas dá a entender que sim. Você só não tem uma donzela pelo fato de que o Vahri fez a maldade com ela ali. Porém, é a malas que vem para o bem. Será que você chegaria ao Elden Lorde se não fosse a Melina do seu lado? Aí, só um universo alternativo saberia dizer. Aqui tá outra teoria meio que viajada, mas que pra mim também é bem interessante. É a teoria de uma ilha surgir no meio do mapa de Elden Ring. E que essa ilha seria lugar de uma futura DLC do jogo. Eu já fui usando mods nessa área no meio do mapa que tem essa nuvenzinha. E existe um quadrado ali no meio, meio esquisito. Como se fosse a intenção construir alguma coisa ali. Mas outra teoria mostra que se você ligar os pontos, né, dessas torres. Que a gente pega as grandes runas, onde tem o corpo dos dois dedos ali. Ela, cruzando, dá no centro. Exatamente nessa nuvem. O que dá a entender que ali tem alguma coisa a ver. Alguma coisa foi colocada de propósito ali. Aquela nuvem tá ali de propósito. E que tem alguma coisa a ver com futuros updates do jogo. E que isso tem tudo a ver com as grandes runas e com essas torres ali no meio. É bem interessante essa teoria. E por último nós temos uma teoria muito legal. Muito louca também. Que eu vi dois meses atrás lá no Reddit. E teve o Zion Storm que falou dela também mais recentemente. Que é um outro canal do YouTube. E essa teoria, ela conta um pouquinho sobre como Elder Ring também fala muito sobre cogumelos. É, sobre cogumelos mesmo. O que acontece, né. A gente tem a Edutreek, possivelmente é um parasita que está ali. E a gente tem muitas referências a cogumelos no jogo. O que dá a entender que talvez ele tenha a ver com parasitismo. Ou com algo que vai surgir além da árvore que seria um cogumelo. Muitos falam que a árvore tem uma forma de cogumelo, embora tenha os galhos. Isso daí eu já não acho tão interessante. Mas a gente tem algumas teorias. Como, por exemplo, tem o cogumelo. Que é o cogumelo dedo dos homens mortos. Que existe na vida real. E que parece muito os dois dedos. Existem também várias referências a cogumelos nos espíritos. Os espíritos, por exemplo, quando eles falecem, eles vão para a árvore. Mas alguns dos espíritos que você encontra, eles estão presos. E crescem cogumelos nos lados dele. E por último, nós temos uma forte referência. De que a podridão escarlate por si só é relacionada a cogumelos. E a podridão escarlate é como se fosse relacionada a deusa escarlate. E possivelmente a outra deusa. Então assim como a gente tem a herd tree, talvez a gente teria a herd mushroom, sei lá. O cogumelo que poderia nascer e florescer ali na terra. Primeiramente, por que essa teoria? Aquela flor que desabrocha da Malenia. Ela parece muito um cogumelo. Isso daí tá na foto. Que se não me engano, esses cogumelos eles nascem ali de maçãs. E ficam nessa forma. Que é muito parecido, cara. Não tem como. Segundo, quando a Malenia lutou ali com o Radam. Ela soltou essa flor, né? Essa flor desmanchou. E simplesmente por causa disso. Foi que espalhou toda a podridão escarlate pela área de Kaelid. E isso seria como se tivessem soltado esporos dos cogumelos. E essa área toda de Kaelid. Toda essa podridão escarlate. Seria o micélio. Que basicamente são ramificações de cogumelos. Que depois que eles vão, se alimentam. Pegam os nutrientes adequados. Nasce um cogumelo no local. Então, cara. Pode ser que toda essa podridão escarlate. Por isso que você fica com podridão. E existem vários inimigos falecidos ali. Que estão absorvendo esses nutrientes. Simplesmente pra dar início a um cogumelo. Que pode ser uma futura Herd Tree. Ou Herd Mushroom. Sei lá. E a gente consegue ver padrões de cogumelo crescendo. Ali em vários momentos. Na área de Kaelid. Tem muito. Principalmente nos lagos ali. De podridão. Então. Realmente. De fato. Isso pode ser verdade. Pode ter muita coisa relacionada a cogumelos. Que fica muito implícito dentro do jogo. E a gente não sabe. E é muito sobre questão de parasitismo. O Elder Ring também. A gente tem a Herd Tree. Que é uma espécie de parasita. Naquelas terras. Que se alimenta muito possivelmente das almas. Eu vou fazer um vídeo sobre a Herd Tree ainda. E a gente tem essa questão de outros deuses. Que podem representar outros tipos de vegetais. Seria um cogumelo por exemplo. É uma teoria louca. Mas não faz muito sentido. É bizarro né. Enfim meus queridos. Essas aqui são as teorias. Feitas pelos fãs. Que eu achei muito legal escolher aqui pra vocês. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui. Um grande beijo grande abraço. Um beijo no vapor. E tchau. Tchau.